Uooooooo Jequei, pra gente brincar Ta Dece pro Play, você vai gostar Doei, vou me alimentar Quero ver de ser até o pé cansar Você quer pula, pula Só vai ter uma regra Se a pegar não dura Usar, que não se apegar Vou te deixar maluca Já tô na mente dela, se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu esposinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz